Contra-narrativa, nesse momento, é quase como uma arma contra a barbárie. E é preciso que a comunidade científica se una à comunidade de comunicação e mesmo à classe política que se opõe a esse absurdo, para criar uma contra-narrativa poderosa que mostre que o negacionismo científico, os fake news, como a gente diz hoje em dia, eles não são coisinhas engraçadas. A fake news no Brasil hoje mata. Ela mata pessoas. Tanto que várias pessoas que participaram daquelas carreatas em protesto do lockdown, você deve lembrar que na Vida Paulista, várias dessas pessoas vieram a falecer por Covid. E várias das pessoas que defenderam as políticas governamentais como cloroquina, o uso de droga que não tem o menor efeito na pandemia, também vieram a falecer. Então, as fake news, elas matam. E a única vacina, inclusive eu conto isso no meu livro, a única vacina que existe para uma fake news que sincroniza milhões de cérebros quase que instantaneamente pela internet, que é como funciona, a fake news, ela basicamente, ela apela para instintos primitivos do cérebro humano, que na narrativa, sem nenhum fato, fazem sentido, quer dizer, a narrativa do inimigo. E essas fake news são feitas deliberadamente para fazer com que milhões de pessoas acreditem nelas instantaneamente com uma mensagem de WhatsApp. Isso não é feito aleatoriamente, isso tem gente por trás trabalhando nisso que tem conhecimento científico do que eu estou falando para você. Então, a única maneira de atacar esse vírus informacional é criar uma vacina informacional. Não existe outra. Mas ela tem que ser extremamente bem feita, ela tem que ser disseminada e ela tem que usar os artifícios de comunicação que todos nós conhecemos que capturam a atenção do ser humano. Porque é um vírus, a fake news é um vírus. Ela infecta o cérebro e ela sincroniza o cérebro. Por isso que o Trump só fala pelo Twitter. O que é um vírus, a fake news é um vírus.